A minha participação no Filo começou quando eu ainda atuava mais, quando eu estava mais em cena e foi em 1986 ou 7, não me lembro bem agora, com a participação da peça Toda Nudei Será Castigada que a gente apresentou no Filo. A gente quem? O Grupo Delta de teatro, sob a direção do José Antônio Teodoro junto com o Proteu eram os dois maiores grupos que aconteciam na cidade de Londrina. Uma coisa interessante que aconteceu à época, o Teodoro tinha colocado algumas cenas de nudez na peça a censura resolveu que todo mundo que estava dentro do teatro devia sair porque eles achavam que tinha gente menor de idade dentro da plateia. E aí o que aconteceu foi que, ó, ouro verde cheio, todo mundo teve que sair e voltar apresentando carteira de identidade para que os possíveis de menor não entrassem para assistir espetáculo já que eles julgavam que a censura desse espetáculo deveria ser 18 anos. Você não pegava um texto e apresentava, você tinha que passar pela censura. Você levava o texto previamente, eles aprovavam ou não aquele texto, você fazia a montagem e você fazia uma apresentação antes da estreia para os censores. Mas tem uma coisa bastante tocante que aconteceu, é que em duas versões do Filo eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do ELITIC, que é o Instituto de Cegos, né, daqui de Londrina. E foi emocionante ver o resultado desses trabalhos, vê-los contando as próprias histórias que uma das versões a gente montou o texto com base nas próprias histórias deles que eram as lembranças de Londrina. Então a gente normalmente tem uma lembrança visual, né, eu pelo menos sou muito visual. Então como era para eles a lembrança dos cheiros, né, do cheiro do café, do barulho do trem que passava e várias ocorrências engraçadas que eles contaram durante essa peça. E andavam e faziam as coisas no palco e dançavam e dançavam juntos. Era muito, foi muito legal. Brincava de pega-pega no palco. Isso é uma experiência que a gente não esquece, assim, que a gente aprende muito. Então essas são oportunidades que o Filo vai proporcionando, e tanto para mim, quanto para os meus estudantes, quanto para a plateia que tem acesso a esses espetáculos, eu acho que é único mesmo. A gente ter esse festival desse porte aqui na cidade é para sugar, aproveitar mesmo e assistir, porque tem coisas que você não vai ver mais aqui. Obrigado. Obrigado.